Salve, salve, simpatia, pânico, no ar, meio-dia, e com ele sempre o mestre radiofônico, Emílio Zurita. Como você, Emílio? Ele tá impossível, né? Ele tá. Ele tá numa felicidade, que é... Vou dizer uma coisa pra você. Faz tempo que eu não vejo alguém tão feliz. Ah, eu também. Nessa época de pandemia, todo mundo preocupado com a situação, e ele voando. Mas tem um projeto ecológico de um vereador que defende as árvores, e que inclusive propõe o desconto do IPTU para quem possui árvores no seu imóvel. É isso, meu querido Samidano. Muito obrigado, Emílio. Tomou remédio. Bateu remédio, hein? Bateu tudo. Pelo amor de Deus. Bateu tudo. Pelo amor de Deus. É isso, o braço topou tudo, Samidano. Dá um gole aí. Você quer o Samir mais animado, você quer mais triste. Samir o malandro. Temos hoje a banda Barões da Pisadinha, que atualmente tem as músicas mais ouvidas do Brasil. Eles são da Bahia e estão trazendo esse ritmo, que é a Pisadinha, que tá fazendo o maior sucesso. Teremos também, diretamente do Rio Grande do Sul, o Pedro Eduardo Pastore. É um moleque muito divertido. Você conhece? Não. Pauta sua, não? Pauta sua. Não foi uma pauta sua? Pauta deu? Pauta. Pauta. Pauta longa. Pauta longa. Vou aproveitar esse interim. Pois, né? Para dar o direito de resposta ao Marinho. Eu não tenho nada com o Mais Um Podcast. Agora não tem. Mas ontem... Posso falar? Não, não. Emílio. Não, não. Tava... Canalhas. Móu marqueteiro do Marinho. Canalhas. Vocês foram canalhas. Canalhas. Índio, canalha. Delari, canalha. Emelito, canalha. Que fizeram com o menino... A carinha crepe dele. Três canalhas. Três canalhas e uma vítima. Três canalhas e uma vítima. Então, Marinho, você tem o direito de resposta. Você pode levar quem você quiser na próxima semana. Advogado. Eu não prestigiei esse podcast ontem, mas... Não consagrou a gente. Certamente eu tenho pessoas informantes que acompanham. Pessoas que valorizam e louvam o meu trabalho e que acompanham situações constrangedoras como essas que aconteceram ontem. Não sei o que aconteceu. Não posso opinar. Então assista. Me disseram o que os comentários dizem por si só. Assista. Boa. Eu vou ter que ver, né? Passaram de todos os limites. Marinho do início ao fim. Não é possível. Passaram os limites. Do humor, da ética e da educação. Eu tentei conter ali. Não, não. Você também. Não, não. Você também tava lá. Você também tá no BO. Eu vou falar. Eu nunca vi um programa separado. Você tá pior estirpe, Alba. Depois eu falo brincando, que eu tô consagrando ele e eles ficam que vão falta. Tá te consagrando também. Tá te consagrando também. É o que eu falo sempre aqui. Ele tá te consagrando também. Nas pequenas tretas saem as grandes guerras. Tá vendo? Graças ao Marinho. As grandes guerras começam a... Mas houve um ataque covarde, é isso? Covarde. Mas qualquer um que participasse... Eu convido a nossa audiência pra... Isso aqui é pânico. Eu tô passando recibo, não. Tem que zoar mesmo. Não, não. Tem que ter tretas agora. Tem um limite. Eu acho que me... Você não olhou na cara do Delário. A informação que me passaram. Limite do humor. Foi que extrapolaram um pouquinho, que foi só um tema... Tema único. Tema monotemático. É errado. Já imaginou, gente, fechar o maior aeroporto da América Latina, aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos? Eita. Já imaginou ele fechado por 15 dias? Já. Pois é. O prefeito da... Já. O prefeito da cidade de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o Gutt, pediu ao governo federal o fechamento de cumbica pra tentar impedir a entrada de estrangeiros, né? Nessa tentativa de impedir que novas cepas entrem no Brasil, como aconteceu com a Indígena. Diana, que entrou pelo aeroporto de Guarulhos, um viajante carioca. Então, ele fez esse pedido ao governo federal pra fechar o aeroporto de cumbica em Guarulhos por 15 dias, mas a gente acredita que esse pedido não deve ser aceito, né? Afinal, a Nike confirmou o rompimento dele após investigação por abuso sexual. E quando que é essa história, hein? Essa história é de 2018. Ele foi denunciado em 2018, mas teria acontecido em 2016. É outra? É uma funcionária da Nike que tava lá no hotel com ele, fazendo alguma ação, não sei. Chegou lá. Tô atropelando aqui tua função, perdão. E disse que foi forçada a fazer sexo oral nele, né? Então, ela... O que você acha disso? Qual que é o seu? Qual que é o seu? O que é forçada? Até que ponto? Pois é, ela estaria no quarto e ele teria forçado esta moça a fazer sexo oral na cidade de Nova York. Isso foi em 2016, ela só denunciou o Neymar em 2018. E aí o contrato encerrado com a Nike em 2020, segundo o staff de Neymar, eles negam a acusação e que esse contrato simplesmente foi encerrado por uma questão comercial. Ei, menino Neymar, sabe por quê? Ei, menino Neymar, ele não precisa forçar ninguém a fazer isso, né? Menino Sapé, ele fechou com a Puma, né? Como é que é? Putz! Ele fechou com a Puma... É legal o autoritarismo, se forçar sexo é errado. Agora, se não forçou, tudo bem. É o comentário. Ridículo. Acabou na Puma. Bom, e aí é uma sugestão pra vocês. Então, ele tá na Puma? Tá na Puma. É, foi pra Puma, que é meio que terceiro escalão ali, né? Você acha a Puma terceira escalão? Putz, não. Segundo escalão. Segundo escalão. Segundo escalão. Segundo escalão. Como é bom, Puma. Tá falando mal da Puma. Tá falando mal, a gente adora. Que tênis você comprou ontem pro Emelinho? Foi Puma? Por acaso? Nossa, que raivoso. Você não vem, não. Que raivoso. Vem no pessoal. A Lina e o velho, não. Vem no pessoal. É os dois que você não... É, só pra dizer, tô brincando. Já, já, depois o cara levanta. Depois o cara levanta e dá porrada em você. Caraca, eu tenho um filho a ver com a história da Puma. Vai me dizer que Puma tá no mesmo patamar que Nike Adidas. Você é bem sincero, Marinho, você não é assim. É bom, lógico, mas, pelo amor de Deus. Aqui não. O cara acabou o velho também não. Acabou mal, acabou mal. Você é bem sincero, Marinho, você não é assim no nosso grupo. Essa é a história. Você, Zuzu, que é um profundo conhecedor de tênis. Honestamente. Isso. A Puma está no mesmo patamar. Nadal. Não está. Não está. Ele tem razão. A Nike é melhor que a Puma. Zuzu Nadal. Como é melhor? Como tênis, sim, mas como... Quais são os dados? Mas quais são? Qual a Coca-Cola e a Coca-Cola e a Coca-Cola? Não, eu quero saber. Qual a Coca-Cola e a Coca-Cola? Quais são os dados? Vou falar. Pega o faturamento aí, Samy, da Nike em 2021. Vamos arrematar aqui. Maiores. Maior faturamento. Harvard. Tira a tema de Harvard. Pode vir. Empresas. Não, mas isso aí não quer dizer que a empresa é maior. É que ela é melhor. É que nem tem a Globo. Isso. Rede Globo. É boa. É Globo lixo. Eu não falei que a Puma é ruim? Nós somos bons. É isso. Mas não somos. Nós estamos. Você está vendo o que você causou aqui, Kalina? Eu não causo nada. Lógico. Eu só estou preocupada em sair daqui, descansar. Você vai para onde? Eu quero saber o seguinte. O Neymar, ele está errado? Putz, ela vinda. Forçar sexo com alguém é isso. Mas você sabe? Exato. É um suposto. É um suposto assédio. A gente está sendo investigado. Se for verdade, extremamente errado, né, gente? Pelo amor de Deus. É crime. Tem que ser punido. Forçar sexo. Forçar sexo não existe. Pelo amor do santo, Cristo é adentor. Ah, está sendo investigado aí, né? O Supremo. O cara estava quietinho. Vai lá para o Toffoli também? Para o Toffoli também. O Deus da Toffoli. Mas foi o que a Nike disse, que confirmou o rompimento, porque ele está sendo investigado por abuso. E foi no governo do Bolsonaro também. O Bolsonaro deve ter alguma... Foi no governo do Bolsonaro. Ele que empurrou a cabeça da menina. Bem lembrado do professor. Foi no governo do Bolsonaro. Foi no governo do Bolsonaro. A culpa tem. Vai falar que eu que empurrei a cabeça da menina. Eu gosto da Nike. A sessão de brincadeira aí. Eu não gosto da Nike. Que horror, hein? Que horror. Desculpa, Vilcalina. Eu uso os olímpicos. Ah, pelo amor de Deus. O que foi? Desculpa, Vilcalina. Não fui eu que falei, foi o Bolsonaro. Muito bem. Muito bem. Hoje, dia 28 de maio, é celebrado o Dia Internacional do Hambúrguer. Sim. Sério. Você curte? Bora comer hambúrguer. Bora, né? Hambúrguer. Eu vou convidar para você a tomar um chá de pau barbado. Pô, Emiliano, um chá de pau barbado. Pau barbado é um clássico. Você não é do interior? Você não tomava chá? Eu sou. Tomava. E chá de minhá. É do interior. Esse daí é a voz. Acalma, acalma. Você sabe que as pessoas, eu odeio essas pessoas. Tipo o Samy Dana, ele só vai na dorsal e não sei o que. Pô, o cara despreza um chazinho. O homem da cobra. O cara vai tomar um frappuccino. É o restrito. O homem da cobra que tem seus produtos natal. O cobra ali do saco. O mundo não é feito só de cranberries. Mas como é, é pau peludo? Como é que é que é? Pau peludo? Pau peludo? Pau peludo? Se empolga. Ei, barbado. Não é pau peludo, é pau barbado. Pau barbado. Cipó peludo. Não, é um chá. Acabou, Kalina. Acabou tudo. É um chá muito. Eu acho que é melhor encerrar pra aqui, né? Chega, tchau. Muito bem. Kalina, obrigado. Obrigado pela simpatia. Kalina, Kalina. A Kalina tá de folga esse final de semana. É o quê? Guarujá? Graças a Deus. Guarujá? Guarujá. Não sei, vamos ver. Vamos ver se rola uma prainha aí. Tempo bom. Tempo bom, Kalina. Clima tempo. Se não vai ser varandinha mesmo. Varandinha gourmet. Kalina, obrigado. Ai, obrigada, Emílio. Você trazer as informações. Hoje eu não trouxe as coisas pesadas, porque senão... Já tem um morgado. Ah, tá sede. Neymar é leve. Sexta-feira, deixa pra lá. É. Eu tentei filtrar bastante. Mas é isso aí, minha gente. Beijo. Juízo pra vocês. Nada de tomar chá de... Não, mas eu, se você quiser, eu trago um saquinho pra você. Isso. Eu pego lá. Um saquinho. Tem no saquinho. Tem também chá de bambu, né? Muito bem. Bambu.